Olá meus amigos, minhas amigas, bom dia! Vamos meditar juntos mais uma vez na palavra do nosso Deus. Neste momento iremos ler o texto em Apocalipse capítulo 1, o verso 7 que nos diz assim Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém A Bíblia, ela nos mostra que Jesus irá voltar Na palavra de Deus existe 3.500 promessas, 2.500 delas falam que Jesus irá voltar Em Apocalipse 1, 7, ele nos diz esse texto aqui Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá Todas as pessoas que estiverem vivas por ocasião da volta de Cristo Elas verão Jesus voltando nas nuvens dos céus Mas eu pergunto, você quer ver Jesus voltar? Você vai dizer, lógico que eu quero ver Jesus voltar Eu também quero Mas há algo mais importante do que ver Jesus voltar Sabe o que é? É ir com Jesus para o céu Porque no dia que Jesus voltar, existirá dois grandes grupos de pessoas Todos eles verão Jesus voltar Só que vai ter a diferença A diferença é que um grande grupo de pessoas irá com Jesus para o céu Verão Jesus voltar e irá com Jesus para o céu O outro grupo, eles verão Jesus voltar Mas, infelizmente, eles irão morrer aqui na terra E aí, agora eu refaço a pergunta Você quer ir com Jesus para o céu? Lógico que você quer, né? Mas para isso, devemos estar preparados Muitas vezes, nós nos ligamos apenas com o evento Sabemos que Jesus irá voltar Mas não estamos preparados E aí, o que adianta? Jesus volta e eu não vou E você não vai Então, não vamos nos preocupar com o evento Vamos nos preocupar realmente em estarmos preparados Pois, como a Bíblia muito bem diz Nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Filho do Homem virá Então, vamos estar preparados Para que neste grandioso dia Possamos ir todos juntos para o céu Louvar e agradecer eternamente o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Para todos sempre Amém por isso? Feche seus olhos E vamos juntos falar com o nosso Deus Pai Muito obrigado, meu Deus Pela certeza que o Senhor nos dá De que o Senhor irá voltar Mas, Pai amado, também nos dar a certeza De assim estarmos preparados para este grandioso dia, meu Deus Para que assim estejamos todos unidos E assim possamos deslutar a nossa cabeça E irmos para o céu contigo, meu Deus O Senhor vem para nos buscar Mas o Senhor levará aqueles que estiverem preparados Nos ajuda, Pai amado É o que eu te peço No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo Amém Até a próxima meditação Tenham todos um bom dia Até mais